Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis Vamos gritar o dia de hoje, com amanhã só pertence a Deus, a vida é louco Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright, que tal tá bom? De lupa bochilom, bombeta branca e vinho, champanhe para o ar que abre nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação, pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros é povinho, eu lamento Vermes, que só faz peso na terra, tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra, e eu não era assim, eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa, o cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas Eu que, eu que, sempre quis um lugar, gramado e limpo assim, verde como o mar Cercas brancas, uma seringueira com balança, desbincando pipa, cercado de criança Rô, rô, brau, a corda é sangue bom, aqui é capão redondo, tru não, pokémon Zona Shoe é invés, é estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco, culpa dos imundos do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória e fama, indo do lado em pacote Se é isso que cês querem, vem pegar, jogar no rio de merda e ver vários pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela, na crise vários pedra, 90 esfarela Vou jogar pra ganhar o meu, money vai e vem, porém, quem tem, tem, não penso zóio em ninguém O que tiver que ser, será meu, tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi ou de Citroën, indo aqui, indo ali, só pante, vai e vem No capão, no apurar, vou colar na pedreira do São Bento, na fundão, no peão, sexta-feira De tanto solar, o luar representa, ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta É, mas se não der, negou, que que tem, o importante é nós aqui, junto no que vem E o caminho da felicidade ainda existe, é uma trilha estreita e meia selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora, e nunca mais vê seu pivete Embora da casa dá o carro, uma groca e uma fal, sobe cego de joelho, mil e cem degrau Quente é mil grau, o que o guerreiro diz, o promotor é só um homem, Deus é o juiz Enquanto Zé Polvinho apedrejava a cruz, e o canalha, fardado, cuspiu em Jesus Ó, às 45 do segundo, arrependido, salve e perdoado é, Dimas o bandido É louco, bagulho, arrepia na hora, Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui, e só quem é, só quem é, vai sentir E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir, meus guerreiros de fé, quero ouvir Programado pra morrer, nós é, certo é, certo é, certo é, dê do que der Firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor, é questão que fartura, alega o sofredor Não é questão de preza, negoida é essa, miséria, traz tristeza e vice-versa E conscientemente vem, na minha mente inteira, na loja de tênis, o olhar do parceiro Feliz de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo Não importa, dinheiro é puta e abre as portas, dos castelos de areia que quiser Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cú como é que faz, e seu enterro foi dramático, como o blues antigo Mas de estilo, me perdoe de bandido, tempo pra pensar, quer parar, o que cê quer Viver pouco como um rei, ou muito como um zé As vezes eu acho que todo preto como eu, só quer um terreno no mato, só seu Sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho Aí truta é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo, Deus é uma nota de cem Vida louca